Oi gente, que vai ser mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como vocês virem antes do vídeo, vou compartilhar com vocês um pouco das minhas metas de janeiro, o que eu cumpri, o que eu não consigo cumprir, o que eu quero e tudo mais. Então vamos assistir esse vídeo porque tá bem legal. Bom, todo ano, todo ano eu faço metas para o meu ano, porque não existe a menor possibilidade de eu entrar em um ano sem saber o que eu quero realizar naquele ano, o que eu quero fazer. Não digo nem em planejar, porque a gente não tem controle sobre o ano, sobre as coisas que vão acontecer. Ano passado tava aí pra provar tudo isso, que não adianta a gente fazer em planos, planejar tudo certinho, porque nem tudo depende da gente, mas muita coisa sim depende de nós. Então eu amo fazer minhas metas, amo traçar meus objetivos pra eu ter uma ideia, um rumo, uma direção de onde eu tenho que ir. E esse ano não foi diferente, fiz as minhas metas ali para o ano, só que resolvi inovar, resolvi fazer, dentre essas metas que eu quero ao longo do ano, resolvi fazer metas para cada mês. Por quê? Porque ao longo do ano fica muito distante, acaba que muita coisa passa e eu nem vi quando eu vejo até no final do ano e não cumpri metade. Então esse ano eu bolei uma estratégia de fazer metas para cada mês, desvinculei tudo que eu queria durante o ano e desvinculei um pouco, botei um pouco em cada mês e assim eu tenho certeza que eu consigo cumprir. Pra janeiro eu fiz algumas metas, vou contar aqui pra vocês, vou mostrar, tá tudo aqui na minha agendinha. E vou mostrar o que eu consegui fazer, o que eu não consegui, vamos lá. Aqui gente, logo de cara, uma das minhas metas pra janeiro era ir ao médico. Peguei no médico agora. Agora... Pedi aqui meus exames completos, nem acredito que eu consegui. Faz anos que eu tô enrolando pra isso e agora finalmente eu consegui. E essa eu consegui fazer em mais de, sei lá, acho que 10 anos que eu não vou no médico, não tiro o exame de sangue, não vejo como é que tá tudo, não vejo como é que tá a minha saúde e tudo mais. E esse ano eu resolvi que eu quero muito cuidar de mim, tanto dentro quanto por fora, sabe? Então nada melhor do que começar o ano fazendo esse check-up, correndo atrás e cuidando da minha saúde principalmente. Eu fui no médico, eu até gravei um vlog, vocês viram. Mas eu não consegui fazer os meus exames ainda. Eu tirei a requisição dos exames. Exames vão ser marcados provavelmente pra fevereiro. Mas tudo certo, tudo encaminhado, graças a Deus. Consegui já logo de primeira, assim, no começo do ano já botei a meta mais importante pra conseguir seguir o ano, né? Segunda meta de janeiro era fazer uma trilha, na verdade. Essa meta já era de dezembro. E aí fui passando, passando. Passou janeiro, não fiz. Por quê? Porque janeiro choveu muito, 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 muito mesmo. E os dias que o Bruno estava de folga, praticamente todos os dias que ele estava de folga, estava chovendo. Então não deu pra gente ir. Mas com certeza é uma meta que eu quero pra fevereiro. Eu não desisti, eu quero muito. E essa, infelizmente, eu não consegui fazer. Mas mês que vem, se Deus quiser, eu vou conseguir. A terceira meta, aliás, né? Era caminhar mais. E essa eu também consegui em partes. No começo do mês, realmente, eu e o Bruno, a gente estava caminhando bastante. Mas começou a chover, como eu disse pra vocês. Janeiro choveu demais. Choveu por causa de duas semanas seguidas. Então, depois disso, a gente não conseguiu ir mais. E aí, depois que tu perde o ritmo, é difícil. Mas agora pra fevereiro, graças a Deus, parou a chuva já. Então agora a gente também vai voltar. Quero ver se essa semana eu volto a caminhar mais, a exercitar mais. Porque é muito bom e entra naquela lista, né? De cuidar do corpo, saúde e tudo mais. Então, em janeiro, realmente, consegui caminhar mais. Uma quarta meta era comprar o meu material psicológico de 2021. E realmente eu consegui, vocês viram, né? Gravei um vídeo aí pra vocês. E tô muito feliz, satisfeita, porque já é uma coisa assim. Minhas aulas começam agora dia 22 de fevereiro. E eu não queria deixar pra cima da hora, aquela pressão. Ai, meu Deus, sabe? Eu já queria me livrar. Então, já voltei pra janeiro pra não passar. E deu super certo. Outra meta que eu tinha pra janeiro era começar a meditar. É uma coisa que eu queria muito, porque entra novamente, né? Naquela... A minha prioridade esse ano sou eu, sabe? Eu quero muito cuidar de mim, cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha alma. E realmente meditar era uma coisa que eu já tinha vontade de bastante tempo. Eu nunca tinha meditado. E eu botei na cabeça, não, desse ano não passa, sabe? Uma coisa tão simples. A gente não tira um tempo pra gente. No dia a dia é tão corrido. A gente não consegue tirar um tempo pra gente. Aí esse ano eu falei, não. Sabe? De janeiro não passa. Eu quero introduzir esse método aí. Pelo menos, sei lá, duas vezes no mês. E eu fiz e realmente, gente, sério, eu sou outra pessoa. Me ajudou demais. É uma coisa, assim, inexplicável, sabe? Tu te conecta contigo mesmo. Tu desacelera, sabe? Então foi muito bom. Eu fiz uma vez só. E eu pretendo fazer mais. E é isso. Consegui. Estou muito feliz. Outra meta que eu tinha era tomar o meu primeiro banho de chuva do ano. Que tinha que ser em janeiro, né? E a desculpa não foi falta de chuva. Porque o que não faltou foi chuva. Só que o que que acontece? Quando chovia, tava frio. Tava, não frio, frio. Mas tava 20 graus. Então não dava coragem. Agora que tá esse calorão de novo. Geralmente no final de tarde começa a chover. Mas é aquela chuva, né? Mais quente. Então agora também vou passar essa pra fevereiro. Quero muito tomar o meu banho de chuva. E eu adoro fazer isso. Eu sempre tomava quando era pequena. E depois correria do dia a dia e tudo mais. Nunca mais tomei. Mas eu adoro. E com certeza em fevereiro eu quero tomar o meu banho de chuva. E uma última meta que eu tinha pra janeiro. Era desenhar. Aprender a desenhar. Desenhar algo. E essa eu vi. Vocês viram, né? Eu comecei a colocar em prática. Eu tenho até um destaque lá no meu Instagram. Onde eu tô botando os meus desenhos. E assim, gente. Não é nada profissional. Essa minha meta nunca teve o intuito de ser algo profissional. De eu aprender a desenhar profissionalmente. É realmente mais um novo hobby. Eu queria muito desenvolver um novo hobby em mim. Trabalhar mais com a minha mão. Porque, né? Dentista precisa ali ter um trabalho mais minucioso com a mão. Tudo mais. E eu sempre gostei muito de desenhar quando eu era pequena. E novamente, por conta da correria do dia a dia. A gente cresce. A gente vai perdendo hábitos. A gente vai deixando de fazer coisas. Que é tão simples, sabe? Então eu tirei um tempo pra mim. E eu descobri que isso me ajuda a desestressar, assim. No nível master. Eu fico muito mais calma quando eu desenho. Ou eu passo todos os meus sentimentos pro papel. E isso é mara. E com certeza eu pretendo tá fazendo aí pro meu ano inteiro. E foram essas. Até que eu consegui cumprir bastante coisa. Agora pra fevereiro eu vou passar bastante coisa também. Já consegui cumprir algumas metas de fevereiro. Tô bastante feliz. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, clica em gostei. Se inscreve aqui no meu canal. Comenta sugestões pros próximos vídeos e tudo mais. E não perca os próximos vídeos que eu vou mostrar bem legais. Veja também os vídeos antigos que já passaram. Tem bastante vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram. Arroba a Manu Castro. Link sempre aqui na descrição desse vídeo. É isso. Um beijão. E até os próximos vídeos. Tchau!